Então tá, essa é a aula número 3 de MPI, então estamos chegando no final dessa etapa de MPI. E o que a gente vai falar hoje é de comunicações coletivas, então a gente vai estender um pouquinho o que a gente já viu de comunicações e agora a gente vai ver como que a gente pode fazer efetivamente comunicações com um grande número de processos. Essa que é a ideia dessa aula. Então, basicamente, o que a gente viu até agora, o que é habitual, ou seja, a gente pega um processador, o master, vamos dizer assim, ele vai fazer o send e os demais vão fazendo receive. Então, é bem comum que, quando a gente tiver nosso programa paralelo, o programa, a threadmaster, ou seja, o processo master, o processo de rank igual a zero, ele faça a leitura dos dados e ele cuide de espalhar os dados entre todos os processos que estão trabalhando. Então, isso daí é super comum. Beleza. Agora, como que acontece isso? Bom, então, basicamente, o que a gente está fazendo é uma distribuição sequencial de dados. Então, nós vamos, na etapa 1, ou seja, no primeiro período de tempo, a gente passou a mensagem para o processo 1. No segundo período de tempo, a gente passou para o 2. No iésimo período de tempo, a gente passou para o iésimo processo, e assim por diante. Então, o processo zero vai entregando os dados, vai distribuindo sequencialmente. Beleza, funciona. A gente viu, dá para fazer testes, funciona, maravilha. Agora, pensa só se a gente tivesse mais processos colaborando na distribuição das tarefas. Então, naquele caso, sequencial, se eu tivesse oito processos, eu ia demorar oito intervalos de tempo para distribuir as mensagens entre os oito processos. Agora, se eu estou enviando a mesma mensagem para todo mundo, talvez eu possa fazer uma árvore para distribuir. Ou seja, no primeiro instante, eu distribuo para o processo 1. Ou seja, no primeiro instante, o zero e o 1 vai ter a mensagem. No instante 2, o 1 já começa a me ajudar a distribuir para outros processos. Por exemplo, o 3, que o zero pode distribuir para o processo 2. No segundo instante, o zero pode distribuir para o outro, o 2 distribuir para o outro, o 1 distribuir para o outro, o 3 distribuir para o outro. Então, se eu quiser enviar a mesma mensagem para 64 processos diferentes, o que demoraria? 64 instantes, intervalos de tempo, unidades de medida de tempo, eu consigo fazer agora em 6 intervalos de tempo. Usando uma distribuição coletiva de dados, onde cada um que recebe ajuda a repassar os dados. Então, isso daqui foi usando uma topologia de árvore. Eu poderia pensar em uma outra topologia. Poderia pensar em uma árvore com três filhos, com alguma coisa do tipo. Então, a gente já começa a pensar assim, poxa, isso daqui tem um baita de um potencial. Imagina uma mensagem grande que eu vou ter que enviar para todos os processos. Então, o que cabe ao programador fazer? Bom, o programador pode começar a escrever o código para fazer isso. E é legal, porque isso daqui eu espero ganhar bastante desempenho. O problema que não é tão legal assim é que eu vou ter que controlar exatamente a divisão de trabalho. Porque a comunicação agora se tornou um trabalho também que eu estou dividindo entre os processos. E pensa só, cada vez que eu fizer uma comunicação, eu vou ter que pensar, escrever uma possível implementação, igual está aqui. Só para os processos me ajudarem. Então, ah, professor, mas coloca em uma função. Não, beleza, eu coloco em uma função. Agora, se mudar o número de processos, bom, eu vou ter que fazer isso daqui bem robusto. Eu vou ter que usar template eventualmente, porque eu vou ter que saber o tipo de dados que eu estou trabalhando, alguma coisa do tipo. Então, a ideia toda é, e se o MPI cuidasse disso para nós? Então, o que nós estamos interessados? Nós estamos interessados em fazer o programa, em escrever o programa correto o mais rápido possível. Enquanto, do outro lado, a biblioteca MPI, ela pode oferecer, então, rotinas para mim que faz essa comunicação coletiva de uma forma otimizada. Então, seria o melhor dos mundos. Eu cuido o que é bom para o programador e eles cuidam o que é bom da implementação. Então, aqui seria a ilustração do evento contrário. Por quê? A gente estava falando de distribuir, mas algumas vezes eu quero também juntar, reduzir os resultados. Então, lembra lá de OpenMP, o reduction. Pode ser que eu estou interessado em fazer esse outro processo, o processo inverso, de ir acumulando os resultados até que eu tenha o resultado final. E, novamente, eu vou ter que fazer uma nova implementação para esse caso, para reduzir e tudo mais. Então, esse daqui é o potencial das comunicações coletivas. Eu conseguir melhorar o desempenho nessas comunicações e simplificar meu código. Onde eu teria um laço de repetição para todo mundo, para enviar para todo mundo. Não, agora eu consigo fazer uma coisa mais simples. Então, basicamente, o MPI, quando a gente trata de envio de mensagens, ele classifica as mensagens em mensagens ponto a ponto, sendo imersivo, que a gente já viu, e as mensagens coletivas, que é o foco da aula de hoje. Que, basicamente, ele vai quebrar, depois, em várias mensagens ponto a ponto. Mas a ideia toda é que eles pensem na melhor, na forma mais otimizada de fazer isso. E as principais mensagens, as principais rotinas para a troca de mensagem coletiva vão ser Broadcast, Reduce, Scatter e Gather. Então, a gente vai ver cada uma dessas e algumas variações. Agora, o que é importante é que todos os processos vão chamar a mesma rotina. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um Broadcast, então, eu estou propagando para todo mundo o mesmo dado, todos os processos vão chamar o Broadcast. Não só quem está enviando, mas quem está recebendo vai chamar o Broadcast. Só que aí eles vão informar a condição, se eu estou na condição de raiz, ou seja, de quem está enviando, ou se eu estou na condição de folha, que está recebendo da raiz. Então, vamos começar a dar uma olhada nisso. Então, o Broadcast, a ideia dele é difundir o mesmo dado entre vários processos. Não necessariamente do processo zero para os demais, pode ser do processo 11 para os demais. A ideia, então, é difundir os dados. Então, o Broadcast, ele faz a mensagem chegar a todos os demais processos daquele comunicador, então, do NPI com o Word, até agora é o que a gente viu. Então, ele vai enviar para todo mundo. E os parâmetros são mais ou menos desse. Eu tenho o Buffer, que é o endereço inicial dos dados a enviar, ou aonde eu vou armazenar os dados quando estiver recebendo. Então, eu tenho que ter um Buffer do mesmo tamanho, o Buffer de envio e o Buffer de recebimento. Então, se eu sou quem está enviando, eu coloco o ponteiro dos dados que eu estou enviando. Se eu sou quem está recebendo, eu coloco o ponteiro onde eu vou receber os dados. E aí, Count, Data Type, é a mesma coisa das comunicações ponto a ponto que a gente viu. Quantos elementos, de qual tipo que eu estou comunicando. E aí, o parâmetro Root, é o parâmetro que indica qual o rank do processo que tem a mensagem a ser enviada. E, finalmente, o Com, o comunicador, que seriam quais processos estão envolvidos nessa comunicação coletiva. Então, por exemplo, se a gente colocar NPI como Word, todos os processos que eu criei estão envolvidos enviando ou recebendo aquela comunicação coletiva. Então, uma ilustração do que acontece é isso daqui. Imagina que o rank 1, eu coloquei aqui como root. Então, eu estou enviando a partir do rank 1. O count é igual a 2 e eu tenho Data Type. Quando eu chamei o MPI Bcast, eu chamei por todos os processos. Então, quem está enviando vai fazer com que aquela mensagem chegue a todos os demais. A pergunta que surge é, professor, o MPI vai usar uma árvore para distribuir? Ele vai usar uma topologia para distribuir? Não sei. Depende da implementação. Então, lembra, o MPI é uma especificação. Ele só especifica que tem que fazer a mensagem chegar a todos os demais. Se a implementação vai ser melhor ou pior, bom, aí depende da implementação que eu estou usando, da biblioteca MPI. Então, pode ser que o MPI use uma implementação diferente do OpenMPI. Então, a segunda operação que é bastante importante, então a gente já pegou um dado e a gente mandou o mesmo dado para todo mundo. A segunda primitiva interessante é, eu fazia redução. Ou seja, eu tenho vários subtotais e eu quero acumular em um lugar só. Esse é o MPI Reduce. E, note, ele agora tem o Send Buffer e o Receive Buffer. Então, o Send Buffer é importante para todo mundo que está enviando os dados. Então, quem tem subtotais, isso é importante. E o Receive Buffer é importante para o Raiz. O Raiz é quem está recebendo todos os dados. Então, eu tenho lá o Count, Data Type, a mesma coisa que a gente já está acostumado. O parâmetro do novo aqui é o OP. Ou seja, qual a operação de redução que eu quero fazer? Eu quero fazer uma soma? Eu quero fazer uma multiplicação? Eu quero fazer o mínimo, o máximo? Qual que é a operação que eu quero reduzir os dados? Root é quem vai receber todo mundo, todos os dados. E, novamente, o comunicador, quem está envolvido nessa comunicação coletiva. E, novamente, nós temos aqui um exemplo, onde nós temos o root que continua sendo o rank 1, nesse exemplo. Então, note, todos os processos, inclusive aquele que eu defini como sendo o root, eles têm dados a serem reduzidos. E, nesse caso aqui, eu fiz um vetor. Eu não fiz um dado só, para mostrar o potencial da coisa. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é, no final, eu vou ter dois valores. Estão representados aqui pelas várias cores. Não quer dizer que eu vou ter oito valores diferentes. Certo? Eu vou ter só dois valores. Só que, para cada valor desse daqui, ele foi obtido aplicando a operação OP que eu defini. Então, eu defini uma operação de redução. Pode ser mínimo, máximo. E, olhando todos os dados, ele vai gerar, então, dois valores. Um para o primeiro valor do array, o outro para o segundo valor do array. A mesma operação dos dois valores do array. Agora, quais operações que eu posso fazer? Então, as operações, ali naquele campo OP, o que eu vou escrever é mpi underline max, mpi underline min, e assim por diante. Então, eu posso ter o máximo, o mínimo, a soma, o produto, e lógico, e dos bits. O ou, lógico, o ou binário, de cada bit. O ou exclusivo, ou também chamado de XOR. E o ou exclusivo, bit a bit. Então, às vezes, eu estou querendo fazer um e bit a bit. E tudo bem, eu consigo fazer. Sei lá, eu estou fazendo um blue filter, alguma coisa assim. Ou uma função hash, alguma coisa assim, eu consigo imaginar usar isso. Então, uma outra variação do reduce é o all reduce. Ou seja, quando eu quero que todo mundo, todos os processos, recebam essa redução de dados, aplicando a mesma operação. Então, nota que aqui eu já não tenho mais a noção de root. Não tem o raiz que vai receber. Todo mundo vai receber. Então, o que eu vou aplicar? Imagina a operação max, NPI max. Eu vou aplicar o max entre esse, esse, esse e esse camarada. E aí, o resultado vai ficar em todos os processos. Depois, eu vou fazer o max entre o segundo elemento, o segundo elemento, o segundo, o segundo. E o resultado vai ficar entre todos também. Então, a gente já viu como espalhar os dados. A gente já viu como reduzir os dados e reduzir para todos. A redução para todos é interessante, muitas vezes, quando eu estou no meio do processamento. Não é o final do algoritmo. Ainda é o meio do algoritmo. Então, eu meio que estou sincronizando todos os processos para que eles possam avançar para uma nova etapa no processamento. Bom, a quarta, então, primitiva de comunicação coletiva, ou rotina de comunicações coletivas, é o scatter. Ou seja, ele vai fazer o espalhamento dos dados. E esse daqui é fenomenal, porque ele faz um baita do trabalho para o programador. Então, a ideia dele, novamente, vamos dar uma olhada nos parâmetros. Então, ele tem uma parte toda de sendBuffer, sendCount, sendType. E ele tem o lado do receive. ReceiveBuffer, receiveCount, receiveType. E ele tem uma raiz. Então, basicamente, quem está enviando vai me dizer de onde vai iniciar o envio, quantos bytes vão ser enviados para cada processo e o tipo desses dados. E quem está recebendo vai ter o receiveBuffer, receiveCount, receiveType. Então, nota que tem alguns parâmetros que só é importante para o root, tem alguns parâmetros que só é importante para quem está recebendo. Então, basicamente, o sendCount é o número de elementos do tipo sendType que eu vou enviar para cada processo. Então, e o receiveCount é quantos elementos eu estou recebendo, cada processo está recebendo. E a ilustração deixa mais claro o que acontece. Então, imagina que eu criei um vetor com meus dados, lá no processo root, e eu gostaria de fazer a seguinte distribuição. Dois, por exemplo, dois elementos para cada processo. E aí, cada processo depois trabalharia com aqueles elementos. Então, olha lá. Quando a gente colocar o sendBuffer, o sendBuffer só vai fazer sentido para o root. O sendCount, nesse caso, é dois, porque ele vai mandar dois para cada um daquele tipo. E o receiveBuffer faz sentido para todos, até mesmo para o root. Porque o receiveBuffer vai ser onde vai ficar os dois valores que ele mandou. Então, ele faz um... É bem interessante, né? Ele faz esse envio, ou seja, você conseguiria quebrar o vetor facilmente entre vários processos. E aí, no próximo passo, cada processo faz o cálculo que tem que ser feito. E, depois que cada um fez o cálculo, chega um momento que eu gostaria de reunir os dados de volta. Então, eu tenho o contrário, que seria o getter. Então, o getter, ele também vai ter a parte do send e a parte do receive. Então, os parâmetros do sendBuffer e os parâmetros do receiveBuffer. No caso, o sendCount, ele vai dizer agora quantos elementos que cada um quer devolver para o nó raiz. Antes, tinha sido quantos elementos que eu estava em raiz, ia para os nossos filhos, e agora é o contrário. Então, segue os parâmetros. Beleza. E a ilustração do que acontece deixa bem claro. Então, eu tenho vários buffers em cada processo de dois elementos, por exemplo. Então, o count é igual a dois, certo? E o que vai acontecer? O nó raiz vai acumulando aqueles camaradas. Então, primeiro os elementos do rank zero, depois os elementos do rank um, do rank dois, do rank três. Então, ele já faz essa junção para a gente. E nota que, assim como MPI, OpenMP, a gente escreveu o código e usou OpenMP. Deu um certo trabalho no início. Depois, a gente foi vendo que tinha várias formas de deixar o trabalho mais fácil para o programador. Aqui no MPI, a mesma coisa. Então, com essas comunicações coletivas, ela simplifica muito a vida. Eu não tenho que controlar muita coisa na mão. E eu ainda tenho outro tipo, que seria o all-getter. Que seria parecido com o reduction. Onde eu quero que todos tenham aquele estado novo. Então, imagina uma matriz. Cada um fez o processamento de um pedaço da matriz. E agora eu quero juntar essa matriz. Eu quero que todos tenham a matriz completa para eu seguir para um próximo passo. E é isso que lhe acontece. Então, cada um vai enviar dois elementos, só que eu vou enviar para todos os demais. Então, eu não preciso controlar nada. Imagina a loucura que ia ser escrever o código na mão disso. Cada processo ia ter que fazer os sends. Cada processo ia fazer os receives. E eu ia ter que combinar os buffers. Então, ia ser todos para todos. E eu tinha que cuidar para eu não ter deadlock. Eu não podia ficar esperando o outro terminar de enviar para eu receber. Senão ia ter uma condição de corrida. Ou um deadlock. E aqui ele já soluciona isso para nós. Então, tem outras variações de comunicações coletivas. MPI Scatter V e MPI Gather V. Esses dois, eles são bem interessantes para quando eu quero trabalhar com matrizes e eu não quero fazer um recorte da matriz tão trivial. Lembra lá do tipo vector que a gente viu? O tipo novo de dados vector. Que ele conseguia recortar uma coluna. Então, a ideia é por ali. Então, tem outras formas de fazer comunicações coletivas. Eu acho que essas duas aqui, a gente não vai ver em detalhes, mas são também bastante utilizadas quando a gente quer fazer um código realmente de alto desempenho. Quando a gente quer ser a última gota de desempenho. Joia. Então, o primeiro exemplo é bem simples. Então, não tem nenhum enunciado. O título já diz tudo. Média de N números. Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos aqui o processo zero criando números aleatórios. Esses números aleatórios são para usar nesse exemplo. Poderia ser ganhando um arquivo do disco. Mas, criar números aleatórios. A gente falou que existe uma função aqui que nos devolve o ponteiro para esses números. E tudo bem. Vamos só aceitar isso. É só um exemplo de teste mesmo. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um buffer, então, para armazenar o subconjunto de números aleatórios. Então, eu faço uma lock. Cada processo está fazendo uma lock. Então, só o zero criou os números, mas todos os demais estão fazendo uma lock. Da onde vai receber esses números. E aí, eu faço o scatter. Então, eu estou espalhando os números que o processo zero tem entre todos os demais processos. Então, os números são do tipo float. Quem é o root é o zero, certo? E ele está fazendo o quê? Então, ele está enviando rendnums, que é esse buffer inicial, para diversos elementos. Diversos processos. E quantos elementos para cada um? Elementos per proc é o parâmetro que está nos dando quantos elementos cada processo vai receber. Eu tenho a hora que eu faço a média em um subconjunto. Então, cada processo vai computar a média daquele subgrupo que ele recebeu, certo? Então, depois que eu, ou seja, eu posso só acumular todo mundo. Depois, o que eu faço? Eu vou reunir todas as médias parciais no raiz. Então, eu uso o gather para fazer essa união. Então, basicamente, eu estou recebendo e formando um vetor com essas médias parciais. E no final das contas, eu faço o cálculo final dessa média. Então, aqui a gente usou o scatter e o gather. Então, eu tinha um vetor enorme, eu quebrei o vetor em pedaços, mandei para os processos. Eu tinha que, depois, obter os diversos subtotais. Eu fiz com o gather. Ah, professor, poderia fazer para o reduction? Sim, se a operação que eu quero fazer de redução estiver lá no reduction, está tudo bem. Se não estiver, eu vou ter que obter os valores e depois combinar. Também não é tão difícil assim. Então, o segundo exemplo é o de um produto escalar, de dois vetores de dimensão n. Então, o produto escalar, qual que é a ideia? É você multiplica elemento por elemento e acumula. Multiplica, acumula. Multiplica, acumula. E assim por diante. Então, eu pego o elemento 0 de x e o elemento 0 de y, multiplico os dois e acumulo uma variável. Depois, eu pego o elemento 1, multiplico os dois e acumulo. E vou fazendo isso. Então, se nós tivermos p processos, cada um dele vai calcular n sobre p elementos. Então, eu teria que pegar o vetor x, dividir entre os p processos, o vetor y, dividir entre os p processos e depois eu só preciso fazer um reduction. Então, se ainda ficou alguma dúvida sobre o que o produto escalar faz, aqui está o código sequencial. Então, eu percorro do elemento 0 até o n, fazendo o que? A multiplicação de elemento por elemento e ainda acumulando em uma variável p. Eu pego o valor anterior de p e acumulo. Pego o anterior, acumulo. E assim por diante. Então, o produto escalar é o resultado final de p. Jóia. Então, o que nós temos aqui? Nós podemos, primeiro, enviar o tamanho k para todos os processos, para todo mundo saber, olha, quantos elementos eu estou trabalhando? n sobre p. E quanto que é isso? Ah, é k. Então, estou enviando k para todo mundo. Nisso daí, cada processo já pode, depois que receber o broadcast, ele já vai fazer o quê? Alocar o vetor x, alocar o vetor y, tá? Do tipo inteiro. Ou seja, eu já estou preparando para receber meus vetores parciais, de tamanho k. E aí, eu faço o scatter. O scatter do x, o scatter do y, com k elementos para cada processo. Beleza. Todo mundo recebeu, cada um, sua fatia recebeu. Faço o cálculo do produto escalar. Chamo aquele produto daquela função que eu mostrei. No final, eu tenho que pegar o lock p, o p calculado localmente, e fazer a redução para o p do processo zero. Para que ele possa imprimir o resultado, escrever no arquivo, seja lá como for. Então, eu faço o reduce. No caso, qual a operação? Operação de acumular, a soma, né? Eu vou somar todos esses parciais. Nota que o processo zero, ele está fazendo parte dos cálculos, em todos esses exemplos. Ele não ficou parado. Ele fez parte do procedimento. E o terceiro exemplo, é fazer o produto matriz vetor. Então, o produto matriz vetor, agora que a gente já sabe fazer o produto escalar dele, é muito simples. Eu vou fazer o produto escalar desse vetor, com esse outro vetor. O resultado é o primeiro elemento. Eu faço o produto escalar desse mesmo vetor, com o laranja. O resultado é esse cara, o laranja aqui. Do roxinho com o amarelo. E aqui, roxinho com o verde. Está aqui. Então, eu poderia pensar, se eu tiver um processo para cada linha, Bom, aí o problema está bem resolvido, né? Eu coloco, o que eu teria que fazer? Eu teria que cada processo receber uma linha da minha matriz, e receber esse vetor todo. Então, o vetor é um broadcast. As linhas da matriz, é com o scatter. E no final, eu vou ter que fazer um gather, para gerar esse vetor final aqui. Ou seja, cada processo vai ter a sua parcial, e a gente vai combinar todo mundo e ter o vetor final. Então, o produto matriz vetor, ele vai ser mais ou menos isso, né? Onde eu vou fazer o scatter da matriz. Eu só estou fazendo o scatter da matriz, eu não coloquei aqui a distribuição do vetor. Faço o cálculo do escalar, e depois eu faço o gather, né? E junto cada elemento que retornou. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse exemplo. Realmente, só está faltando aqui o broadcast do vetor inicial. Eu poderia colocar, então, aí no broadcast desse vetor inicial, para que todos recebam, façam o cálculo, retornam o cálculo. Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Tá bom?